Já vou começar esse vídeo aqui fazendo um super desafio pra todo mundo que tá assistindo Eu desafio vocês a comentarem o nome desse personagem que tá passando aqui na tela Quem acertar o nome dele vai ganhar coraçãozinho no comentário, fechou? E não esquece também de tá deixando um like já no começo do vídeo Porque eu já expliquei mil vezes aqui pra vocês Deixando um like no começo do vídeo vai ajudar o YouTube a tá recomendando mais e mais os vídeos aqui pra vocês, tá bom? Não esquece de depois me seguir lá no Instagram também, fechou? É isso Hoje a gente vai tentar simplesmente fazer umas coisas relacionadas aos jovens titãs Basicamente a gente vai tentar ir em busca do Robin.exe, tá bom? O Robin do mal lá dos jovens titãs Será que vamos encontrar? Eu não sei, vem comigo Bom, já quero deixar claro pra vocês que o que a gente vai assistir aqui, velho, é um pouco meio que macabro, né? Muita gente não vai entender, nem eu vou entender Até porque é o lado obscuro dos jovens titãs, tá bom? Se você gosta de jovens titãs, comenta aí nos comentários que eu quero saber Eu vou dar play aqui agora Você aí que quer lucrar uma grana extra sem precisar sair de casa? Bambinomo, isso é possível Bambinomo é uma plataforma de negociações online Onde nela você precisa prever a tendência que o gráfico está seguindo Se você acertar, você pode ganhar até 90% do valor que foi investido Outra coisa, pra você que tá com medo e já começa investindo A Bambinomo preparou uma conta demo gratuita pra vocês Essa conta demo tem dinheiros fictícios lá Vocês podem começar com mais ou menos 4 mil reais E vocês podem fazer os seus testes, seus treinamentos, tudo mais Quando você sentir que realmente está craque na plataforma Você pode começar a fazer os seus investimentos Se você utilizar o meu cupom, irá duplicar o valor do primeiro depósito que foi feito Só lembrando pra você começar a investir na Bambinomo, o valor mínimo é de apenas 40 reais Eu também queria falar que a Bambinomo é uma plataforma para maiores de 18 anos E que há um risco de perda de capital Seguinte, vamos analisar se o gráfico tende a subir ou descer Eu vou investir aqui em mais ou menos 20 reais, tá bom? E pelos meus cálculos, né? Pelo que eu sei aqui da Bambinomo O gráfico vai descer nesse momento Então eu vou investir aqui 20 reais E se a minha previsão estiver correta, o meu lucro vai ser de 36,60 centavos Então vai ser muito bom, vamos lá Gente, previsão correta Eu lucrei 36,60 reais, mano Então, meu, olha só que bom Existem vários métodos de depósito e saque na Bambinomo Como, por exemplo, Pix, Boleto, PicPay Entre outras carteiras eletrônicas e o próprio banco Então, ó, não perde tempo Utiliza o meu cupom que tá passando aqui na tela E clica no primeiro link que vai tá bem aqui na descrição Eu já sou um binomista E você? E vamos assistir pra ver o... Pra ver o que que é isso aqui, ó Aqui já aparece o Rob... Pera aí, o Rob... Mano... Cara, e o áudio tá muito, muito bugado Tá, olha só as imagens, velho Como que muda as... Mano... Caraca, velho Tipo, aparece meio que tudo mais sombrio Tudo diferente Mano, não tem cor nenhuma Porque o Jovem Titã, vocês sabem que é um desenho bem colorido Olha essa... Mano, a Ravena, velho Ah, pelo amor de Deus, mano É a Ravena isso aqui, né A Ravena, ela já é sombria por si próprio, né E esse aqui? Mano! Mutano? Caraca! Mano, eu gosto muito do Jovem Titã, velho Eu vou até... Não Eu ia falar que eu assisti, mas já tô assistindo aqui As três da madrugada Então não é nada bom a gente fazer isso, velho Mano, não É sério Meu Deus Tudo tem um lado obscuro das coisas, velho Tá, vamos ver aqui Meu Deus do céu Olha isso, mano Caraca Mano, eu duvido que você já tenha visto algo desse tipo, velho Olha a cor dele, como que tá tudo bugado Mano, meu Deus do céu, velho Ah, não Isso aqui é muito bizarro Tá, é sério E o Robin parece que ele é o líder de todos, né, velho O Robin do mal, ele é o líder de todos também Meu Deus do céu, mano Olha isso, velho É tudo escuro Tudo sem cor Sem vida Mano, olha pra cá Não, não, não Dá um zoom na cara do Robin E me fala cadê os olhos Na verdade, me fala cadê os olhos de alguém aqui Não tem Não tem, olha só O olho aqui da menina que eu esqueci o nome, né Ela tá tipo com o olho meio roxo, velho E os outros não tem nem olho Tá, só pra deixar claro assim Meu Deus Mano, vocês conseguiram ter uma noção mais ou menos do que eu tava falando pra vocês, né, velho Basicamente tudo ficou macabro mesmo Tudo ficou assustador Mas agora eu vou entrar na minha Ângela Chega, chega Eu vou entrar na minha Ângela porque eu não quero mais saber de Robin Execute, não Bom, acabei de entrar aqui na Ângela já Já tá tudo de boa Mas olha só, velho Eu tô um pouco assustado Porque tá aparecendo muitos mosquitos aqui, né E eu tô assustado com o fedor dela Que ela tá me causando aqui Porque, meu Deus do céu Eu vou até fazer se começar Vou terminar esse vídeo com a mão no nariz Porque não dá, velho Não dá mesmo Vamos levar ela aqui pro banheiro Pra fazer as necessidades dela, né Porque, é sério, não dá Bom, mas vamos lá, velho Ela tá... Oxi, cara Pera aí, velho Mano, foi impressão minha Eu vi alguma coisa ali, velho Ah, deve ser algum garoto da vizinhança Que tá por aqui Mas tudo bem Tudo bem Vamos deixar a Ângela podre mesmo Porque não... Mano, é sério, velho Olha, eu tô com muita porra Eu acho melhor a gente comer O que você acha? Não, pra por mim, sem problemas Eu gosto muito de comer Só que, Ângela Eu quero te fazer umas perguntinhas Antes da gente comer Você assiste algum desenho E você acha que alguma coisa é macabra Alguma coisa assim? Não, não tá bugando o jogo, velho Tá, deixa eu ver o que é que você sabe Meu Deus do céu Caraca, velho Mano, eu não sei o que tá acontecendo Ângela, desce daí agora Não fica seguindo essas coisas, velho Ângela, desce daí agora, velho Para com isso Mano, olha só Eu não sei o que tá acontecendo com o meu jogo hoje O meu jogo tá muito... Caraca, velho Mano, meu Olha só aquilo ali, velho Meu Mano, é o Robin.execute Que tá ali no espelho, velho Mano, ele ainda tá ali E ele ainda tá ali Aí Peraí Saiu? Nossa Saiu, velho Tá, vamos pentear aqui o cabelo... Mano, meu Meu Deus do céu Eu não sabia que tinha um lado obscuro do Robin E, velho Meu, é sério Olha só, velho Aparentemente o que tá acontecendo é que o jogo tá muito pesado Eu acho que a família inteira aqui dos Jovens Titãs Tá invadindo a tal que Angela E o meu jogo não tá aguentando, velho Vocês podem ver que, tipo, tá travando E não costuma travar o jogo Vocês podem olhar lá nos outros vídeos Que vocês vão ver que não trava Entendeu? Então eu não sei Eu não sei o que fazer mais, velho Gente, eu tive uma ideia do que eu posso fazer, velho Eu vou colocar a Angela pra dormir aqui agora E vou fingir que, tipo, não tem ninguém aqui Pra ver se alguma coisa vai aparecer Mas, mano Ela tá indo dormir com esse fedorzão mesmo Não tem problema E ela tá sonhando com... Mano Caraca, velho Meu Mano, ela tá sonhando com o Robin do mal, velho E olha que macabro esse sonho dela, velho Mano, meu Deus do céu Não é possível Acorda, Angela Não, não, calma Não Deixa ela dormindo Vamos deixar ela dormindo E vamos vir aqui pra sala dela, tá? Vamos deixar ela dormindo E vamos ver se tem alguém pela casa Tá bom? Tá, olha só Na sala dela Por enquanto não tem ninguém Não tem ninguém Vamos ver aqui agora na cozinha Peraí Apareceu esse hambúrguer aqui Ou seja, alguém tá mexendo, velho Se apareceu É porque alguém tá aqui Tem alguém aí? Se alguém tiver isso, manifesta Mano Mano Eu não sei se esse negócio Esse barulho que eu ouvi Foi no jogo Ou foi aqui na minha casa Eu sei que algum vidro quebrou Tá? Mas calma Calma aí Peraí, galera Quem que ligou a luz? Mano Alguém Ligou a luz Tá? Não é possível, velho Tá, eu vou tentar fazer um milkshake aqui Não Se eu fizer um milkshake Eu vou acordar a Angela Tá? Olha isso A luz tá ligando Mano A luz ficou ligando E desligando aqui, velho Vocês viram isso, mano? Tá, tudo bem Agora eu vou vir aqui nessa parte Aí Bom, por enquanto não tem ninguém aqui, velho Não tem Mano Galera Olha isso daqui O Robin.xz Realmente está aqui na casa da Angela, velho Ele só esperou ela dormir Pra ele aparecer, velho Eu tô muito, muito assustado Mano, e agora? Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Porque, velho Eu não sei se ele é do bem ou do mal, velho Provavelmente ele é do mal Mano Meu Deus, velho Mano, não é possível Não, não, não é possível Calma, vamos pro banheiro Pro banheiro ele não vai vir pro banheiro Porque a Angela deixou o banheiro sujo E olha essa risada macabra, velho Caraca E agora? Mano, calma aí, calma aí Calma aí Eu acho que eu vou acordar a Angela Vamos levar a Angela pra passear Só que, velho Eu não sei o que que tá acontecendo, mano Realmente queria entender muito O que que tá acontecendo Porém eu não sei, velho Meu jogo tá travando Absurdo, absurdo, absurdo E não é normal isso acontecer Eu acho melhor fazer o seguinte, velho Eu vou deixar esse vídeo por aqui Quem gostou deixa o like Se inscreve no canal, tá bom? E outra coisa Eu quero que vocês comentem Se vocês querem que eu continue Com a saga dos jovens titãs Porque a gente vai aprofundar mais ainda, tá bom? Pera, pera Angela, calma aí, velho Calma aí, Angela Mano, ela falou pra mim Que queria fazer uma confissão Só que a voz dela travou É como se alguém estivesse impedindo dela falar Angela, fala de novo Qual confissão que você quer fazer pra mim Fala aí Fala com calma Não, não, não Angela, calma Meu Deus do céu, eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Calma Eu não sei o que fazer 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 Eu não sei o que fazer